100 mil dólares. É isso que você pode ganhar se você for escolhido pela Artlist pra produzir um projeto de audiovisual. Já pensou tanto de coisa que daria pra fazer com 100 mil dólares? Imagina o vídeo mais caro que você pode fazer na sua vida. Conseguiu pensar o tamanho, a ideia? Se sim, então você pode participar do Artlist 100k Fund. Artlist quer bancar um projeto de audiovisual que você tenha imaginado aí que custe 100 mil dólares. É basicamente a maior promoção deles. E não importa qual tipo de criador você é. Se é criador de conteúdo, se é filmmaker, se é motion designer. Artlist quer encontrar um projeto que valha 100 mil dólares pra eles bancarem e fazer você trazer essa ideia pro mundo. E sim, todo mundo pode participar. Olha que massa. Você tem até o dia 12 de outubro pra postar um vídeo nas suas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, marcando a Artlist, arroba artlist.io e usar a hashtag Artlist 100k Fund. Igual tá aparecendo escrito aqui embaixo. Muito importante, seu vídeo tem que estar em inglês e tem que explicar qual que seria essa ideia dos 100 mil dólares. Ah, e depois de postar, você tem que enviar o seu vídeo através de um formulário bem curtinho que tem lá no site deles. Se você quiser mais informações, tem um link aí na descrição pra você entrar lá no site da Artlist. Eu, sinceramente, achei a iniciativa animal pra movimentar o nosso mercado do audiovisual, do cinema. E mais louco é saber que a gente aqui no Brasil também pode participar. Só se lembra de fazer o vídeo em inglês. Cara, se você produzir um vídeo e mandar pra esses caras, por favor, me marca também que eu quero muito ver a sua ideia de projeto. Imagina um brasileiro ganhando 100 mil dólares pra fazer vídeo. Muito louco, né? Valeu, Artlist, por patrocinar esse vídeo e por dar essa oportunidade pra nós criadores de audiovisual. E essa promoção da Artlist me chamou a atenção pra uma coisa muito interessante. O quão distante você acha que esse valor está? Tipo assim, 100 mil dólares. A gente tá falando em conversão direta de pelo menos meio milhão de reais. Isso te assusta? Pô, é muita grana, né? E você, em algum momento, já ousou imaginar como que você lidaria com toda essa grana na sua vida? Me conta aí, o que você faria de verdade? Tipo, você compraria todos os equipamentos que você sempre sonhou? Você abriria sua produtora, alugaria uma sala comercial? Comenta aí embaixo, eu quero muito saber o que você faria. Ou talvez você imagine que com 500 mil reais dá pra você ter a vida que você queria, né? Tipo, viajar o mundo e fazer vídeos sobre tudo isso. Poder ajudar seus pais, ajudar a sua família. Dar uma vida com mais conforto pra pessoa com que você se relaciona? E eu, particularmente, entendo que sim. É um valor muito distante pra maioria de nós, aqui no Brasil principalmente, né? Isso me leva a uma outra pergunta. Será que daria pra gente conseguir levantar essa grana toda trabalhando com criação de vídeo? Sinceramente, daria. Não só através do fundo da Artlist. E também eu não quero ser aquele vendedor de sonhos que vai falar que num passe de mágica você também pode ter 500 mil na sua conta. Mais importante do que tudo isso é pensar quanto tempo isso levaria pra acontecer. E a resposta é que depende. E eu fiquei aqui confabulando, tentando pensar em alguns caminhos possíveis pra gente que trabalha com comunicação, com vídeo. E na minha opinião, o caminho mais natural pra você alcançar um valor desse é você empreender. Se você conseguir chegar num ponto de fazer 10 projetos por mês, cada um desses projetos te pagando 5 mil reais, ao final de 12 meses você conseguiria ter levantado esse caixa. Mais do que isso, se você contratar pessoas pra fazer isso junto com você, talvez você poderia dobrar sua produção, fazer 20 projetos por mês que te pagassem aí perto de 5 mil. Dá pra levantar esse valor em menos de 6 meses. Fazendo projetos menores, de mil reais, obviamente você levaria muito mais tempo e teria que fazer mais projetos. Mas eu te falo, 5 mil não é um valor distante pra nossa área não, tá? Eu sei que talvez nesse momento pra você seja, mas eu quero te falar, não é, beleza? E eu pretendo conversar mais sobre isso com vocês, tá? Tem muita gente olhando pro nosso mercado com um olhar muito de cima pra baixo, sabe? Achando que já chegou no topo porque tá ali fazendo vídeo de mil, dois mil reais, quando, na verdade, tem um caminho muito longo pra você percorrer ainda e crescer. Mas é assunto pra outro vídeo, tá? Um outro caminho é você trabalhar com editais. Sabe isso que a Artlist tá fazendo? Então, o governo faz isso o tempo todo. Existem editais que oferecem um financiamento de 100 mil, 200 mil, 500 mil reais pra você fazer um projeto de audiovisual, olha que doido. Projetos pro cinema, pra televisão, prestação de serviços pro próprio governo. Inclusive, de curiosidade, eu acabei de pesquisar aqui, ó, achei uma notícia que é de julho, falando que a Ancine lançou uma chamada pública pra um investimento de até 90 milhões de reais, obviamente, em vários projetos de audiovisual voltados pra TV e pros streamings. Cara, 90 milhões de reais que o governo tá disponibilizando pra se fazer audiovisual no Brasil. Tá vendo como a dimensão dos 500 mil vai mudando conforme a gente muda a nossa conversa? E assim vai parecendo cada vez mais próximo esses 500 mil da nossa realidade, né? Mas mesmo que a gente comece pequenininho, como criador de conteúdo, né? Essa é a minha história de vida. Eu comecei criando conteúdo, depois passei a vender produtos de outras pessoas, comecei a vender os meus próprios produtos. E esse é um caminho que você também pode trilhar. Pensa se você vende produtos de 100 reais pra 200 pessoas todos os meses, se você fecha contrato de publicidade com marcas. Cara, em 2, 3, 4 anos dá pra você levantar esse valor também. É mais demoradinho, mas é possível também. E óbvio, na prática existem muitos outros detalhes, não é um conto de fadas. Como eu falei, eu não tô aqui pra vender um sonho pra você. Mas só pra você entender da minha própria vivência, eu comecei trabalhando com audiovisual ganhando 250 reais por vídeo que eu fazia pros meus clientes. Os vídeos que eu produzi aqui pro YouTube, eu não ganhava nada. Fui começar a ganhar alguma coisa depois de uns 2 anos mais ou menos. Chegou um momento, mais ou menos ali no meu segundo pro terceiro ano, fazendo conteúdo, eu já conseguia tirar mil, dois mil reais por mês entre os meus jobs e o que eu produzia pro YouTube. Do terceiro pro quarto ano já eram quatro, cinco mil reais por mês. E aí do quarto pro quinto ano, quando eu abri minha produtora, eu ganhava quatro, cinco mil reais por job que eu fazia. E olha quando eu comecei, não tinha essa facilidade que tem hoje. Tipo, não tinha uma escola igual a Brainstorm Academy que me ensinasse o caminho das pedras, sabe? De verdade, ninguém se preocupou em ensinar pra mim o que eu precisava fazer pra ganhar dinheiro com vídeo. Ninguém me explicou sobre comunicação, sobre criação e criatividade pra que eu pudesse monetizar isso, colocar dinheiro no meu bolso. Eu tive que aprender tudo na marra, sozinho, sem contato com ninguém, numa cidade relativamente pequena. E me dói na alma ver muita gente ouvindo essas coisas que a gente tem pra compartilhar e entrando por aqui e saindo por aqui, sabe? Falar uma coisa bem real pra vocês, 500 mil reais dentro do nosso mercado de audiovisual não é tão distante quanto você imagina. Eu sou prova disso, tá? Graças a Deus, eu cheguei num patamar onde falar de 500 mil não me assusta igual me assustava quando eu tava no começo. Você lembra de quando eu fui no Shark Tank com o meu sócio? Você lembra quanto que a gente pediu de investimento? 1 milhão e 250 mil reais, é mais que o dobro desse valor. Gente, com audiovisual, com criação de conteúdo, com comunicação, eu consegui chegar num patamar onde eu consegui dar qualidade de vida pros meus pais, onde eu tô podendo construir uma família com a minha esposa, onde eu tô vendo meu amigo de infância, que é meu sócio prosperar junto comigo. Tudo por conta dos vídeos, seja criando conteúdo, seja prestando serviços, seja empreendendo. Mas isso tudo só foi possível por causa de duas coisas. Primeiro de tudo, persistência. De verdade, não desiste que as coisas acontecem. E segundo, toda oportunidade que surgia na minha frente, eu agarrava. Tipo essa do Artlist? Cara, se eu tivesse com um pouquinho mais de tempo, eu com certeza ia me inscrever pra participar. Quem sabe eu não peça pra alguém aqui da Brainstorm Academy se inscrever. E por que você tá aí perdendo tempo? Cara, se inscreve nesse projeto do Artlist. Começa um curso que te ensina a ganhar dinheiro no audiovisual. Aqui na Brainstorm Academy tem vários. Tem o Edição e Negócios, tem o Eleven, tem o Monetiza E. E faz assim, em vez de você perder tempo, deixa no comentário negativo, falando que 500 mil é muito longe, que fazer vídeo é coisa de Playboy, e não sei o quê. Cara, investe essa energia pra mudar a realidade que você tá vivendo hoje. Eu tô falando isso tão sincero com você, porque eu também vivi uma realidade parecida com a sua. Uma hora eu conto isso com mais detalhes. Mas de verdade, coloca energia nas coisas certas. E não desiste que as coisas começam a acontecer. Inclusive, pra te ajudar, tem os links de tudo isso que eu falei aí na descrição. E aqui, ó, tá aparecendo um vídeo pra você conseguir ter os seus primeiros clientes com edição de vídeos, tá? Tenho certeza que se você aplicar as coisas que eu te ensinar nesse vídeo, você vai conseguir começar a mudar a sua realidade. E começando, você vai pegando gosto pela coisa. Quando você vê, fi, você já estourou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!